São Paulo, novembro de 1979. O metalúrgico Santo Dias da Silva é assassinado pela polícia durante a campanha salarial quando conclamava seus companheiros a aderirem à greve. Vamos abrindo aqui para poder passar o cachorro. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Vamos abrindo. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. O povo unido jamais terá vencido. 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 O que há de errado nesse país em que um operário é assassinado porque reivindica um salário melhor, uma vida mais digna? O que há de errado nesse país em que a polícia não usa suas armas para proteger os que trabalham, mas sim para mantê-los em silêncio? O que há de errado neste país em que um homem que luta pelos direitos de sua classe tem a morte como um único prêmio? O que há de errado? Por que morre uma criança a cada 15 minutos? Por que o salário diminui a cada dia? O que há de errado? Bom, o que está errado nesse país, eu acho que é quase tudo que está errado nesse país. É a exploração capitalista que explora o trabalhador dentro da fábrica, o trabalhador chega a trabalhar 16 horas por dia para sobreviver, é a mortalidade infantil, é a legislação trabalhista que não protege o trabalhador e que está tudo errado. Inclusive o governo também está errado, esse sistema de governo aí, uma ditadura militar, que está entregando a nossa Amazônia para o imperialismo americano. E quem lucra com isso daí é o capitalismo, é o capitalismo internacional, as multinacionais, as Volkswagen, Ford, é os capitalistas financeiros aí, dos grandes bancos, redes de bancos mundiais aí. Esses é quem estão lucrando, né? Enquanto o trabalhador que luta e que constrói, que fabrica de tudo aí, esse não participa nada, né? Esse fica só assistindo de camarote e os gringos levarem as nossas riquezas para fora. Agora é o seguinte, eu tenho que entrar no basquete aí que está na hora, falou? Nenhum povo fica calado para sempre. Ele cria as formas e os meios através dos quais possa se fazer ouvido. O operariado está se organizando e os movimentos populares também estão crescendo. Tem o movimento contra a carestia que está fazendo um ótimo trabalho, tem as assembleias populares no bairro, a sociedade de amigos de bairro também estão crescendo, tem os sindicatos autênticos e combativos, como por exemplo o sindicato de São Bernardo, que fez uma grande campanha nesse ano de 80 aí, uma greve das maiores greves de 20 ou 30 anos para cá. Então, de uma forma geral, o movimento popular está crescendo. O movimento popular ganhou uma grande força com essa greve do ABC, né? O movimento popular ganhou uma grande força com essa greve do ABC. O movimento popular ganhou uma grande força com essa greve do ABC. Vim para São Paulo trabalhar numa fábrica, na companhia Cervejaria Brama. Da Cervejaria Brama me transferi para uma metalúrgica. Nesta metalúrgica eu entrei de sócio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Continuei a minha atuação no sindicato. Participei da chapa contra o Pelego Joaquim. Participei das eleições de 75, trabalhando já pela Vilares. Bom, eu fui despedido da Vilares em 78 por participar da greve. E agora eu participo do movimento contra a caristia, participo da Sociedade Amigos do Bairro. E a minha esposa também participa, a Severina, participa do movimento contra a caristia. Olha, eu fiz parte do movimento da caristia porque na época, assim, o Oswaldo ganhava muito pouco, né? E era um sufoco, assim, fazendo continha para comprar isso, comprar aquilo. O dinheiro não dava nem para comer, né? E as crianças estavam sempre por falta das coisas. Eu tinha que trabalhar para ajudar e trabalhar com três filhos pequenos é uma loucura, né? Então a gente batalhou bastante. Eu trabalhei muito no movimento contra a caristia. Andei aí de rua em rua, de casa em casa. Fui na feira livre, fazia a baixa assinada. Fui para a cidade. Conversei muito com as donas de casa. E a gente viu que é uma necessidade, assim, de todo mundo, né? Que custo de vida, assim, caristia, abrange todo mundo. Todo mundo está passando necessidade, né? Quem ganha salário mínimo aí está passando fome porque não tem condição de comer com salário mínimo. Eu saí na rua em 68, né? Depois a gente ficou dez anos aí meio barrado. Em 78, olha, foi... Muita gente foi para a rua. 12 mil pessoas estavam na Praça da Sé. Apesar de ter cavalo, cachorro, estava todo mundo lá gritando a baixa caristia. E muito firme, né? Sem medo, com bastante coragem. Companheiros, hoje, nesta Assembleia do Movimento do Custo de Vida, não podíamos deixar de dar o nosso apoio a esse movimento. Porque foram as nossas donas de casa que iniciaram eles. E essas donas de casa, com toda a sua coragem, com todo o seu esforço, fez com que nós, operário, povo trabalhador em geral, também tomassem uma atitude e comparecêsse hoje, de qualquer maneira, nesse ato das entregas das assinaturas. Faz, oi, e isso! Vamos lá. Vamos para a sua igreja, pessoal. Por favor, vamos para a sua igreja. Por favor, pessoal. Vamos lá. 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 mil trabalhadores que estão nessa reunião lá no estádio de Vila Euclides em São Bernardo do Campo. Então, companheiros, essa luta nossa é uma luta muito justa. Esse pessoal que está vindo aqui são de várias regiões do Vale do Ribeira. É de Juquiá, Miracatu, Peruíbe, Sete Barras, Eldorado Paulista, Jacupiranga, Iguape, Cananeia e Paricoera Sul, que são os municípios do Vale do Ribeira e que é a luta dos poceiros dos quais hoje estão aqui reunidos. A gente está aqui, vem, percorrendo o Brasil lá fora, que a gente vem de Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Pediu um apoio para uma luta pela conquista do nosso sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia. Agora, achamos que essa luta não pode ser luta isolada. Nós temos, inclusive, que lutar de maneira organizada, ainda procurando ampliar mais a nossa unidade através da criação de uma centrale única dos trabalhadores brasileiros. 1º de maio de 1979. Convocadas pelas diversas áreas do movimento popular, 120 mil pessoas realizam uma grande manifestação no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Demonstração de unidade na luta dos trabalhadores, o 1º de maio ocorre no momento em que diversas categorias estão em greve. Uma das mais importantes dessas greves foi, sem dúvida, a dos metalúrgicos do ABC, quando o governo decretou a intervenção nos sindicatos e foi obrigado a recuar. A realização do 1º de maio unificado, em São Bernardo do Campo, materializou a solidariedade de todos os trabalhadores aos metalúrgicos do ABC. Em abril de 1980, os operários do ABC paulista voltam à greve, reivindicando salários mais justos e melhores condições de trabalho. Em 1979, a gente fez um trabalho muito grande junto aos trabalhadores nas portas das fábricas, em reuniões por empresas, tratando de problemas específicos, e a gente conseguiu fazer a assembleia com 80 a 100 mil trabalhadores no campo. Então, a gente teve um sucesso em 1979 com a nossa organização. Então, mediante a política nova do governo, a política salarial, a gente organizou um trabalho muito maior para 1980, para ter um sucesso maior. Fizemos reuniões por empresas, também tratando de problemas específicos, fizemos dezenas de assembleias nas portas das empresas, reuniões nas favelas, em sociedade de amigos de bairros. Fizemos um trabalho assim, triplicamos o nosso trabalho para nós conseguirmos o sucesso que nós estamos tendo nessa greve. E o sucesso está aí, com 90% da categoria paralisada, uma greve sem piquete e muito bem organizada. Mesmo se houver intervenção no sindicato, nós estamos tranquilos que haverá uma continuidade do movimento. E mesmo se prender a diretoria do sindicato, haverá uma equipe de trabalhadores que vão assumir o comando da greve e a peteca não irá cair. Novamente se manifesta a solidariedade de todos os trabalhadores aos metalúrgicos do ABC. Todo mundo sabe qual foi a convocação dessa reunião pelo seguinte, isso aqui nós vamos fazer um comitê de apoio à greve, os metalúrgicos do ABC, então eu queria que todo mundo aqui que estivesse aqui pudesse dar uma opinião ou ver se o que poderia ser feito, porque já em vários bairros já tem várias entidades que já estão cooperando com isso aí, então nós queria ver aqui quem tem alguma opinião melhor ou talvez que possa ser feita por aqui ou em outros bairros. Então eu tenho uma proposta assim, que a gente faça um mutirão grande para sair de casa em casa informando o pessoal da greve e também a gente pedindo a colaboração de alimentos, o que o pessoal tiver. O que vocês acham? Eu acho que agora é hora da gente ter mais um pouco de vigilância na luta, trabalhar mais firme, se a gente estava dormindo seis horas por noite, vamos passar a dormir quatro e dedicar mais duas horas para a luta, hein gente? O que os companheiros aí acham? Bom dia, companheiro. Olha, nós estamos no comitê de solidariedade aos grevistas do ABC e nós estamos aqui numa campanha de arrecadação de fundos, de dinheiro, alimento, apoio moral e político, que acho que é o mais essencial, é o apoio moral e político. Esse apoio moral e político seria no caso você na tua fábrica que você trabalha, você chega lá e divulga a greve, espalha a greve, a validade da greve e até falar para o pessoal e nós temos que nacionalizar essa greve, certo? Todos os setores explorados fazem greve. Então a gente está pedindo a contribuição, aquilo que você puder contribuir, desde com um cruzeiro, cinco cruzeiros ou um sabonete, o que puder. Toda ajuda vale, tá? A organização está aumentando cada dia que passa e esse ano aumentou demais a organização do pessoal, né, o apoio, assim, das donas de casa, né, o pessoal que sai na rua para fazer os mutirões, né, e tem muito mais gente assumindo a luta aí e não é por ver os outros assumirem não, é porque está vendo que a carestia está subindo, né, que o salário tem que ser aumentado, né, e que a luta desses operários lá do ABC é justa, né, e que se eles vencer lá, né, eu acho que é uma vitória não só deles, mas de toda a classe, né, toda a classe operária, que quando as outras greves vêm, eu acho que vai ser maior, dependendo da organização do pessoal, eu acho que vai ser muito mais maior, e tende a crescer mais. Muito bom, e na tua fábrica aí, que vai divulgando a greve aí, que... Eu estou metablando, eu estou de São Paulo. Estou de São Paulo, né? Em novembro é a nossa, hein? Como é? A de São Paulo, em novembro é a nossa. É a nossa. Aí os caras lá que vão fazer isso que a gente está fazendo aqui para recadar fundo para nós. Falou? Então, tudo de bom. Obrigado. Chama a sua mãe e o seu pai, eles estão? Vem, pai. Bom dia. Nós somos do Comitê de Solidariedade aos grevistas do ABC e a gente veio aqui pedir uma colaboração, sabe? A gente está vendendo bônus, está pedindo, assim, alimentos. Qualquer contribuição é válida, sabe? E divulgando também a greve, né? Que não está sendo divulgada, assim, pela imprensa. Então, a gente está indo de porta em porta. Falar da validade da greve, né? Que é por melhores condições de vida, né? Que o pessoal está parado. E se você pode colaborar. Essa aqui é uma poesia do Vinícius. É 10 Cruzeiros. Ou então colaborar com alimentos, arroz, feijão, açúcar, óleo, qualquer coisa que... Que você colaborar. Eu vou fazer com um desse. Você fica com um bônus? Fico. Essa greve aí, ó... O que você está achando? Olha, eu acho que se eu pudesse fazer uma também, eu fazeria, viu? É? Mas acontece o seguinte. A minha classe que eu pertenço é uma classe, sei lá, ninguém dá valor, sabe? Qual que é? Motorista. Ninguém dá valor. Se eu tivesse condições de ser um metalúrgico, ah, sei lá, eu punho a boca no mundo. Eu também, viu? Nós entramos numa luta e o governo transformou a nossa luta numa guerra e nós vamos enfrentar essa guerra. O tribunal decretar a nossa greve ilegal. E num viel mesmo, o que que a gente vai fazer? A greve continua. 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 A classe trabalhadora de São Bernardo do Campo e de Adema enfrenta hoje um pequeno inimigo. E esse inimigo que é, nada mais é, companheiros, do que empresas multinacionais que vêm do exterior explorar os baixos salários dos trabalhadores. E a outra vergonha que nós enfrentamos é de ver um governo manchar a nossa bandeira. Um governo que põe tropas nas ruas para combater a nação que são os trabalhadores. E isso nós não aceitamos. O que eles querem? Querem acabar com o que tem de mais puro, mais combativo, mais digno, que é o movimento sindical de São Bernardo do Campo e de Adema. Porque esse sindicato representa efetivamente cada um de nós. Esse sindicato representa efetivamente a união de todos nós. E para acabar com ele, tem que acabar com cada um de nós. A intervenção aconteceu à tarde. Desde ontem, milhares de metalúrgicos se aglomeraram nos sindicatos à espera da intervenção. Em São Bernardo, a chegada do interventor foi garantida por tropas de choque da polícia militar dirigidas pessoalmente pelo comandante da PM, Coronel Arnaldo Braga. Os policiais se recusaram a dialogar com uma comissão de advogados do sindicato. Eles dispersaram os metalúrgicos que estavam na frente do prédio e entraram. No dia seguinte à intervenção, os líderes sindicais do ABC são presos. Mas a greve continua. A greve continua! A greve continua! Primeiro de maio de 1980. Reagindo à violência dos empresários e do governo, os metalúrgicos mantêm a greve durante 41 dias e transformam o primeiro de maio de 1980 num dia de vitória dos trabalhadores. A organização está aumentando cada dia que passa. Que nem no ano passado a gente percebeu que estava menos. E esse ano aumentou demais a organização do pessoal. Quando as outras greves vêm, eu acho que vai ser maior. Dependendo da organização do pessoal, eu acho que vai ser muito mais maior. E tendo a crescer mais. Só unidos é que nós vamos conseguir sair dessa miséria. Ter liberdade! Liberdade no duro! Todo mundo unido! Desde os melhores bairros até a periferia. Todo mundo junto! Para nós construir um governo que essa terra merece e não isso que aí está. E agora você fica o que é que é que é feio! Não isso que é feio! Ron übrigensam que essa terra merece e możemy esverter! O povo! Mon antes da mandatria! O povo! Mon antes da mandatria! Mon antes da mandatria! O povo! O povo! Mul antes da mandatria! O povo! O povo! A CIDADE NO BRASIL